Olá, família Gerando Vidas! Nesse momento, queremos unirmos a você para que possamos juntos elevar o colo do Pai todas as nossas preocupações, todas as nossas orações, todas as nossas dificuldades do dia, da semana. Deixe aqui conosco o seu pedido de oração, o nome das pessoas pelas quais você quer pedir oração para que nós possamos estar levando ao Pai todas as nossas dores, todas as suas intenções, para que Ele possa nos abençoar, abençoar a nossa semana. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Lucas 15 A ovelha perdida E então Jesus contou-lhes uma parábola Quem de vós que tem cem ovelhas e perde uma, não deixa as noventa e nove no deserto e vai atrás daquela que se perdeu até encontrá-la. Quando a encontra, alegre a põe nos ombro e, chegando em casa, reúne os vizinhos e diz Alegrai-vos comigo Encontrei a minha ovelha que estava perdida Eu vos digo Assim haverá no céu alegria Por um só pecador que se converte Mais do que por noventa e nove justos Que não precisa de conversão E se uma mulher tem dez moedas de prata E perde uma Não acende a lâmpada Varre a casa e procura cuidadosamente até encontrá-la Quando a encontra, reúne as amigas e vizinho e diz Alegrai-vos comigo Encontrei a moeda que tinha perdido Assim eu vos digo Haverá alegria entre os anjos de Deus Por um só pecador que se converte Palavras da salvação Querido irmão, querida irmã A palavra de Deus hoje nos diz Que ele vai deixar noventa e nove ovelhas E vai atrás de você Converse com ele Leia a palavra Ouça o que ele tem pra dizer Fale simples Faça uma oração Conte a ele todas as suas dores Conte as suas necessidades Deus é amor Ele é bom o tempo todo Fomos criados, meu irmão Para viver de forma aberta Face a face com o Pai O Filho e o Espírito Santo O Senhor é nosso Pai E não nos abandona nunca na tristeza Na desorientação Nem na cegueira Ele me acura no nosso mais íntimo No nosso interior Mesmo que nós não possamos sentir a sua presença Pai, te peço agora Tira da cabeça do meu irmão Toda ideia de suicídio Cura toda e qualquer vítima De abuso sexual Cura esse pensamento Livra da fome Do desemprego Retoma a vida do meu irmão Que se encontra nesse momento no fundo do poço Tira da sua vida O veneno que destrói o coração Pelo amor e pela graça de Deus Você será curado, meu irmão Deus está envolvido em cada detalhe em nossas vidas A tal ponto que Ele opera sem fazer discriminação Que o Senhor possa nos dar Nem mais nem menos Mas o suficiente Que sejamos ricos no que realmente importa Não precisamos agradecer pelas tragédias e dificuldades No quais passamos Mas podemos ser gratos Pela bondade Pelas bênçãos Pelas pessoas Pelo sol Pela água Por esse Deus Que deixa as 99 ovelhas E vai atrás de cada um de nós Que o Espírito Santo caia Sobre a tua casa agora Deus é amor e transformação O Evangelho prega que Jesus recebeu você Na vida dele O amor é a capacidade De nos relacionarmos com o Pai Pai, ainda te peço Tira da vida do meu irmão Qualquer sensação de vazio Solidão Essa solidão que nos leva ao vício Pelo nome de Jesus Cura a vida desse meu irmão Tenha misericórdia de nós Pai, que a sua igreja seja uma comunidade de pessoas Capazes de amar, perdoar Independentemente de muros Sinos e paredes Somos todos irmãos Que caminham na verdade No afeto E na bondade Meu irmão e minha irmã Deixa aqui seu pedido de oração Deus nunca desiste de você Vivemos unidos No mesmo Cristo Tenham todos Uma ótima semana Que ela seja abençoada A alegria do Senhor Seja a nossa força Cristo Tenha Tchau E aí Tchau A CIDADE NO BRASIL